Em breve, Evonei Fernandes, em todos os botecos do Brasil, e nos cabalés também, agora respeite o pai da Seresca. Ela não tá matando nem roubando, só tá garantindo o pão, e não pediu sua opinião. De cama em cama, espalhando carinho, tirando a carência de quem tá sozinho. É investimento, com retorno garantido, ela não é rapariga, é vendedora de amor, e quem tá falando mal, é porque nunca aprovou. Ela não é rapariga, é vendedora de prazer, basta uma hora de serviço, que você vai me entender. Ela não é rapariga. É investimento, com retorno garantido, mas ela não é rapariga. É vendedora de amor, é vendedora de amor, e quem tá falando mal, é porque nunca aprovou. É que ela não é rapariga. É vendedora de prazer, basta uma hora de serviço, que você vai me entender. É que ela não é rapariga. É vendedora de prazer, basta uma hora de serviço, que você vai me entender. Mas ela não é rapariga. É vendedora de amor, e quem tá falando mal, é porque nunca aprovou. Ela não é rapariga. E alguém a seguir prazer. Nenhuma carta pra lembrar... E nenhum anjo pra me ajudar... Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Alô Tite Quero aqui agradecer de coração o convite de você ter Mandado pra mim aí pra me jogar por a seleção Mas não vou poder, infelizmente, viu? Porque uma porca minha pariu agora Não tem quem olha aqui pra mim Por mim já tá empendoando aqui da minha rocinha E outra coisa, eu não vou largar minha roça Pra mexer com o jogo não, rapaz, tu é besta Mas tô mandando aí um sobre meu Ele não é bom igualmente eu não Mas ele quebra um gai Então vem nisso junto Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão O Tite viu eu jogando bola num poeirão Em 1982 Lá em Juazeiro do Norte Aí ele, depois desse jogo Que eu joguei nesse poeirão Ele me chamou pra me jogar pra sempre Na seleção Ele viu eu fazendo dois gols de cabeça Antes de começar o jogo Em breve Évonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cavaréis também Despeite o pai da Seresca Uma semana sem você Sete dias bebendo Descobri o que é sofrer Tá doendo, tá doendo Uma dose pra solitão Duas doses pra saudade E o que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Vou tocar só mais uma hora pra mim E o seresteiro toque Eu aqui agora bebendo sozinho E o seresteiro toque Eu chorando agora ao som do tecladinho E o seresteiro toque E o seresteiro toque Eu aqui agora bebendo sozinho E o seresteiro toque Eu chorando agora ao som do tecladinho Uma dose pra solitão Duas doses pra saudade O que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Vou tocar só mais uma hora pra mim E o seresteiro toque Eu aqui agora bebendo sozinho E o seresteiro toque Eu chorando agora ao som do tecladinho E o seresteiro toque Eu aqui agora bebendo sozinho E o seresteiro toque Eu chorando agora ao som do tecladinho E o seresteiro toque E eu aqui agora bebendo sozinho E o ceresteiro toca e eu chorando agora No som do tecladinho, Roberto Sabe o tecladinho, né? O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu limite Se não muda sua postura, eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E eu não tô levando nada, nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar, pego minhas coisas E sumo, eu sumo Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade É que o relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu tô aqui perdendo tempo, perdendo tempo Cheguei no meu limite Se não muda sua postura, eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E eu não tô levando nada, nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar, pego minhas coisas E sumo, eu sumo Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Ah, ah, ah Rapaz, falando de saudade Só me lembro da TV Grobinho Que a Grobo tirou pra botar uns programas rei na TV Nunca vou perdoar essa covardia Era bom demais Passava Dragon Ball, passava Caverna do Dragão Eu não sou tchola não, mas aqui é por lá Eu ainda assisti os clubes da Zui Não tem nada a ver Eu gostava também dos Paulo Renga Eu sempre era o vermelho Dava briga lá em casa Mas foi a cor Em breve Evonei Fernandes em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Agora respeite o pai da Seresta Chama Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas foi só a porta fecha Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você, o mar e ela Eu, você, o mar e ela Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas foi só a porta fechou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você, o mar e ela Rapaz, essa mosca eu só lembro da Rafaela A princípio eu ia cantar bem assim Eu, você e a Rafaela Ô, o mar e fica três pessoas, né? Eu, ela e a Rafaela É três pessoas Eu, você, o mar e a Rafaela Você quem, no caso? Aí é outra coisa aí, né? Chamar três pessoas Como é que chama três pessoas? Você vê ela com isso Em breve Evonei Fernandes Em todos os potecos do Brasil E nos cabarets também Tá no grale Chama! Estava tão tristonho Quando ela apareceu Segura! Seus olhos que fascinam logo Estremecer E os meus amigos falam que eu sou demais Me diz o que ela significa pra mim Mas é somente ela que me satisfaz Mas é somente ela que me satisfaz Mas é somente ela que me satisfaz Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabe eu não desisto Sou cabra da peste E apesar de colher As batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ai, é amor Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor 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 Ai, 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 é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Roberto, ela é o morango do Nordeste E os piqui é do Tocantins Não, o piqui é do Goiás, seu irmão Ah, tu é doido, é? O piqui é do Tocantins, moço O pouquinho de piqui que tem lá no Goiás Quem mandou foi eu daqui pra lá, mas saiu daqui E eu tá assim lá, de Goiás, né? E o que é que isso tem a ver? É mesmo, né? Acaba aí, bicho, tá aí Esse é bom, viu, Roberto? Escuta aqui, Roberto, ó É bom, não é? Esse é bom demais, ó, mano Sinto teu perfume no ar No lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Se desespera não, Roberto Aquele amor tão bonito Mais belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudades de você, aqui comigo Viver distante de você, é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha O que é, Roberto? O que é, Roberto? Tá chorando? É sofrida demais, essa música é seu amado Essa música é de o que? O coração de todo mundo bate, só o meu que apanha Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Música Tô com saudades de você, aqui comigo Viver distante de você, é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu que apanha Tu é, tu merece sofrer mesmo, caramba Tu é muito bom, é pra mandar do véio da mulher A minha vida sem você tá tão estranha O que é, tu merece sofrer mesmo, caramba Rapaz, a coisa mais feia que eu acho é um homem barbudo chorando Pra minha coisa mais feia do mundo Sai daqui de perto de mim Uh, corre nóis, vem Música Em breve Eu vou Ney Fernandes em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Agora respeita Que eu sou teu pai Tô obrigação é vir aqui todo dia de manhã cedo me pedir bênção Música Eu sou seu marido e vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Ou eu pego esses macho e quebro no pau Eu viro bicho mas levo você Não me mande embora, não sou seu amante Eu sou eu quem trabalha e pago sua bebida Eu sou seu marido e vim te buscar Eu sou seu marido e vim te buscar Ah, você vem comigo por bem ou por mal Ou eu pego esses macho e quebro no pau Eu viro bicho mas levo você Sou eu quem trabalha e pago sua bebida Sua roupa, seu carro e a sua comida Ah, por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Me respeita rapaz que eu sou teu marido Você tem que me respeitar assim como eu te respeito Sou teu marido, não sou teu amante não, viu Assim, eu tenho um amante Mas eu não sou teu amante Então você tem que me respeitar Eu pago bebida pra tu e pra ela, nunca faltou E não me cobre bom exemplo não Eu sou o maior exemplo, não fui eu que pago o seu mundo Então a obrigação de arrumar também não é minha não Sou eu quem trabalho e pago a sua bebida Sua roupa, seu carro e a sua comida Ah, por isso eu quero e eu tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e eu tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Ah, eu gosto de mulher mesmo safada E quando eu chego do serviço Ela esteja me esperando Só de bebida O que que eu vou fazer Aqui sem você Nessa casa que agora tá vazia Nessa cama que agora tá tão fria O que que eu vou fazer Aqui sem você Nessa casa que agora tá vazia Nessa cama que agora tá tão fria Você se acha Mas não passa de uma ingrata Foi seu cachorro vira lata Me usou e acabou comigo Eu sei de tudo Que eu tô fazendo por aí Não deveria me trair E eu que sempre fui fiel Você me enganou Isabel Eu posso ser só um beijinho de balada Um amor pra vida inteira Pra vida inteira Vem me levar pra sua casa Que eu não tô de brincadeira Eu posso ser só um beijinho de balada Um amor pra vida inteira Pra vida inteira Vem me levar pra sua casa Que eu não tô de brincadeira Vai me usando Vai me usando Enquanto você vai me usando Eu vou me apaixonando Vai me usando Vai me usando Enquanto você vai me usando Eu vou me apaixonando Vem, vem, que seu bebê me chama, meu bem, vem pra nossa cama Vem, vem, vem pra nossa casa, meu bem, vem não custa nada, não Cadê você, que não vem me ver, tá um animal me responde Você tá onde? Você tá onde? Você, que não vem me ver, tá um animal me responde Você tá onde? Você tá onde? Me dá seu amor Me dá seu amor Me dá seu amor Vem me dar o seu amor Me dá seu amor Me dá seu amor Me dá seu amor Vem me dar o seu amor Oh baby, não, não, não me deixe mais aqui Se é pra me ver sorrir, então Não me deixe mais aqui Tô aqui no bar, só vou voltar pra casa quando ela voltar Meus olhos já tão inchados de tanto chorar Coração tá machucado, figado sofrendo Eu tô bebendo Só vou voltar pra casa quando ela voltar Meus olhos já tão inchados de tanto chorar Coração tá machucado, figado sofrendo O que eu levei foi caia Daquelas que o caboclo não aguenta Uma chifrada violenta E o pior é que o povo comenta, comenta, comenta O que eu levei foi caia Daquelas que o caboclo não aguenta Uma chifrada violenta E o pior é que o povo comenta, comenta, comenta O que eu levei foi caia O que eu levei foi caia O que eu levei foi caia Obrigado.